Estamos de volta e chegou a hora de você não dizer alô, você dizer importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem no nosso agora premiado que tá no ar. A gente vai lá pro Tancredo Neves, não diga alô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção, alô? Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Como é seu nome? Marinaldo. Marinaldo, você ganhou Marinaldo! Eu adoro ouvir voz de homem nesse dia de terça-feira, porque é sinal que você está aí pensando nas mulheres da sua vida. Marinaldo, você quer esse prêmio super kit da importadora 3 elefantes para quem? Para minha esposa. Para sua esposa, olha só que marido, espetáculo. Robson é incapaz de ligar pra cá pra ganhar um kit desse pra mim, tá vendo? Ah, não pode participar, porque o marido da apresentadora não pode participar. Marinaldo, venha buscar amanhã seu kit, tá bom? E traga a sua esposa, tá? Ela não pode. Ah, ela não vai poder? Tá no trabalho. Isso. Então tem problema, venha só você mesmo, tá bom? Fala com a nossa produção, um beijo pra você, pra sua família toda. Emerson Santos é com você. É isso mesmo, Massinha. Agora chegou a hora, a hora que você tanto espera as principais notícias de polícia. Agora, polícia. Olha, Márcia. Dois homens foram presos na noite de ontem no Nova Cidade, né? Eles estavam cometendo assaltos na Zona Norte. Um deles foi baleado. E um outro não foi identificado, né? A gente vê aí que ele chegou a ser preso, ainda segue com identificação. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Bruno Fonseca, aqui na tela. Bruno? Márcia e Emerson, o caso aconteceu por volta das sete e meia da noite, aqui na Avenida Margarida, próximo a essa parada de ônibus e a essa escola que fica aqui bem na esquina também, aqui da Avenida Margarida. A dupla estava nessa moto roxa, né? Que nós estamos vendo aí. E eles estavam praticando arrastões e assaltos, Márcia e Emerson, aqui pela Zona Norte da capital. E eles estavam em posse de um simulacro, uma arma de brinquedo. A dupla foi identificada como de Crildson Barbosa Guedes, de 21 anos, e Talisson Vieira dos Santos, de 22 anos. Foi nesse momento, Márcia, que eles chegaram aqui onde nós estamos, nessa parada de ônibus, aqui nesse ponto de ônibus, onde muitas pessoas saem de casa pra pegar o ônibus pela noite, né? Aqui os estudantes chegando e indo embora. Foi aí que um justiceiro caminhando aqui, ó, por esse meio fio, avistou a dupla cometendo atos de criminalidade e atirou contra um deles. E nós estamos vendo aí, né, um deles aí, aqui no chão, aqui da avenida, baleado nas costas e foi encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo. O outro foi preso, como nós estamos vendo aí nas imagens. A polícia aí registrou o caso, né, fez aí toda a averiguação e o 15º que cuidou de todo o caso. Não, o justiceiro não conseguimos identificá-lo, que ele se evadiu do local, mas é um pessoal já muito perigoso, que está cometendo vários roubos, aí já tem passagem pela polícia. E agora a polícia tá aí trabalhando pra ver se tem mais alguém envolvido nessa ação criminosa aqui pelo Nova Cidade. Mais um caso de justiceiro aqui em Manaus. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Deixa eu fazer um comentário rapidamente aqui, Emerson. Porque é muito importante que se você que tá em casa foi vítima desses dois homens que foram presos, quando eles são presos a briga não acaba não. O inquérito policial, ele é encerrado naquela ocorrência. Mas é muito importante que as outras vítimas compareçam, porque cada vítima é uma pena que ele vai ser condenado. Não fique achando você que porque ele segue como assaltante, ele assaltou dez pessoas, ele vai responder um processo. Não, são dez processos. E tudo isso vai ser juntado lá no processo criminal, pro juiz poder agravar ainda mais a pena dele. Então, em vez de dois anos, três anos, quatro anos, sei lá quantos anos, ele vai ficar o dobro de tempo, o triplo de tempo. Então, é muito importante que as pessoas, as vítimas, vão até a delegacia e reconheçam essas pessoas. E digam, eu fui vítima desses dois. Ou eu fui vítima do fulano. Ou eu fui vítima do cicrano. Tá aí, você tá acompanhando agora as imagens deles, que agora tá aí, um tá no chão, jogado, recebeu atendimento, foi pro hospital de pronto-socorro Platão Araújo e o outro tá preso. Porque eles estavam com simulacro agora, mas será que eles só assaltam com simulacro ou eles já tiveram arma e eles já assaltaram com armas em outro momento? Então, é muito importante que eles sejam denunciados. Agora, a polícia vai atrás do justiceiro. Vai tentar saber quem é esse homem, porque não é a primeira vez que a gente vê aqui na nossa cidade. Não se sabe se é um homem só, se é um comportamento com várias pessoas. Mas nós já tivemos casos de outras pessoas armadas que também atiraram em quem tava cometendo crimes pela cidade. E mais sirene, Ricardinho. Olha só, um homem foi preso no final da tarde de ontem no Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Ele tentou assaltar uma padaria e ainda fez uma pessoa refém. Quem conta pra gente essa história toda é o Bruno Fossey, que ele saiu cedo hoje, trazendo a nossa ronda policial. Pois é, Emerson e Márcia, olha só, nós vamos falar agora sobre um caso de um homem que foi preso pela polícia na tarde de ontem na Avenida Nepal, aqui na Nova Cidade, na zona norte de Manaus. O que aconteceu? E o homem identificado aí como Patrick Pantoja, de 21 anos, ele tentou assaltar essa padaria da Avenida Nepal. E no momento aí em que ele estava tentando praticar o ato ilícito aí, né, o ato de criminalidade, um policial, a paisana, percebeu, né, e aí o criminoso, com medo, simplesmente fez uma pessoa refém dentro da padaria. Mas quem vai falar melhor sobre esse caso com a gente é o doutor Guilherme Antoniazzi, ele que é plantonista aqui do 15º DIP. Doutor, esse rapaz aí, ele estava realmente aí com arma de fogo tentando levar alguma coisa ali da padaria, né? Exatamente. No final da tarde, esse indivíduo adentrou dentro do estabelecimento comercial, localizado na rua Nepal, na Nova Cidade, tentando efetuar um roubo. E um policial, uma paisana, percebeu a ação e resolveu intervir, né, na situação. Aí o indivíduo, percebendo que estava evacuado, resolveu pegar uma cliente que estava tomando café na padaria de refém, fazendo ela por alguns minutos até a chegada da polícia no qual ele se entregou. Graças a Deus não houve, né, vítimas, assim, que poderiam ser atingidas por algum disparo de arma de fogo, alguma violência, né? Somente foi a questão do susto maior da vítima de ser mantida como refém. Mas a ameaça foi realmente, ele botou a arma na cabeça dela, foi uma ameaça grave, né? E até a chegada dos policiais no qual ele se entregou. Muito obrigado pelas suas informações. Mais um criminoso preso aqui na cidade de Manaus. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Olha só... Graças a Deus por dois motivos, né, que já foi preso e graças a Deus que não aconteceu nada, absolutamente nada, né, com a pessoa. Só o trauma, né, só o medo também, né? Já pensou? E olha... Quem já foi assaltado sabe muito bem do que eu estou falando. Deus me livre. E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só como foi legal a nossa ronda policial hoje, hein, Emerson? Pô, entendeu, né? Nossa ronda policial hoje trouxe um monte de gente presa. Graças a Deus. Isso é bom. Claro que não é bom porque teve gente que cometeu crime. Nós não queríamos que tivesse ninguém preso porque cometeu crime. Nós queríamos mesmo que não tivesse nenhuma ronda policial. Que a gente só trouxesse notícias da comunidade, só coisa boa. Mas não é. A realidade não é essa, infelizmente. E a gente está vendo aí mais uma pessoa presa. Os dois lá que estavam cometendo assalto também foram presos. Trouxemos aqui o balanço lá de parentes que os dois foram presos em tempo recorde. A polícia foi para lá para ajudar. Quer dizer, nossa ronda policial hoje não deu notícia só do crime. Deu notícia também das prisões de quem está cometendo o crime. Dessas pessoas que estão cometendo o crime. Para mais uma vez comprovar que o crime não compensa. Saia dessa vida enquanto você está vivo. Porque para morrer é um pulo. E tem uma última informação para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade também. Olha só essa notícia que eu vou trazer. Volta aqui para mim, Cris. Um fornecedor de uma empresa terceirizada entrou armado na Secretaria Estadual de Saúde, que fica ali na André Araújo, na Suzã, para tentar matar a diretora do financeiro. Olha só que situação. O motivo seria a falta do não pagamento do fornecedor. Ele foi lá reclamar o valor que ele não recebeu e entrou com uma arma, supostamente um 38. O suspeito foi levado para o terceiro distrito integrado de polícia, o terceiro DIP ali, Petrópolis, na Zona Sul da capital. E outras informações daqui a pouco. Você vai assistir a matéria completa no nosso jornal em tempo. Olha, e olha, eu vou dizer uma coisa para você. A Secretaria de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem uma característica, que é ter as portas abertas. Então, todo mundo entra, a hora que quer. E já foi de um dos gestores anteriores, que eles diziam assim, quem está doente não pode ter empecilho para entrar na Secretaria Estadual de Saúde. Então, essa abertura toda acaba levando com que pessoas entrem realmente armadas. Agora, tem que se avaliar quem foi esse fornecedor. Óbvio que o desespero, às vezes, leva a pessoa a cometer atos impensados. Leva a pessoa a cometer loucuras. Porque você está vendo a sua empresa fechando, seus funcionários sem receber seus salários. E colocando na justiça também. Colocando na justiça, você é endividado e você acaba culpando e responsabilizando pessoas que não têm culpa. Como, por exemplo, a diretora do financeiro, ela só vai poder liberar valores que estão liberados pela CFAZ. A Secretaria de Fazenda é que manda no orçamento. E não tem dinheiro lá, né? É, se não tiver dinheiro na Secretaria de Fazenda, se não tiver a Secretaria de Fazenda, liberando aquela cota referente àquele fornecedor, não adianta que a diretora do financeiro não vai pagar. Então, graças a Deus, nunca aconteceu nada, nem com a diretora do financeiro, nem com funcionários da Suzã, mas o fornecedor está preso. Olha, Massinha, a gente fica por aqui. Hoje o programa, o programa da comunidade, mas amanhã a gente volta. Amanhã tem na minha casa agora, ao vivo. Lá no Manoa. Lá no Manoa. E a Massinha aqui com o Bruno. Com o Bruno Fonseca. E quinta-feira eu volto. Um beijo pra você. Até amanhã. Tchau. Beijão. Tchau. Até amanhã, Emerson. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto